Música O Parlamento Nacional, o governo de Força e Segurança Marítima, onde assegura recusão e reata-se. Música O deputado Luís Roberto da Silva, membro comissão B, Parlamento Nacional, o governo de Força e Segurança Marítima, onde assegura recusão e reata-se. Também durante o pescador e estrangeiro, continuando a pesca ilegal e reata-se-timor, também recurso ao controle o suficiente. Música Música E aí Incluído na comunidade de Sira, eu vou mostrar o que foi a segurança marítima, mas a cidade de Algo ou a Boatira também é uma facilidade. Impossível é estar claro, mas não é possível. Então, eu não tenho o governo, a minha desempenha, e eu sempre vou dar o governo, ele vai ser ministro de fed-se e segurança, então eu vou te dar o responsável, para ganhar as pessoas que estão, importando a facilidade da Maritima Sira. para ter que controlar o máximo da taxa, para ter que evitá-lo ilegal físico. Amém do Santos Jiménez.